Muito bom dia, Coronel. Bom dia, Nilton. Bom dia aos ouvintes da TV Assembleia. Então, Coronel, em que consiste essa operação? Na realidade, é uma operação tradicional da Brigada Militar realizada anualmente, no início de dezembro e vai até o final do mês de dezembro, onde nós, no esforço máximo da instituição, procuramos propiciar mais segurança para as pessoas que vão às compras nos comércios em geral, seja ele o comércio de bairro, os shopping centers e em áreas centrais. Que tipo de ação, na verdade, a polícia está colocando em prática nas ruas centrais de Porto Alegre e também nos bairros mais movimentados, onde tem shopping center? Na realidade, nós mapeamos esses espaços e dimensionamos a movimentação de pessoas, bem como os horários mais incidentes. E nesses horários, nós colocamos, no esforço, como falei, da instituição, nós somos apoiados pelo Batalhão Reserva da Brigada. Ou seja, o efetivo que trabalha na administração, ele complementa as suas horas de trabalho ou em serviço extraordinário nesses horários. Então, nós temos um aporte a mais de recursos. Nós usamos também o efetivo do Batalhão de Operações Especiais, também fazendo abordagens e patrulhamento nesses locais, o 4º Regimento de Polícia Montada, a Cavalaria, e também os efetivos administrativos do Comando de Policiamento da Capital. Você podia dar um exemplo de ação da polícia na rua? Na realidade, a ação da polícia na rua consiste, primeiro, a visibilidade. Então, a população, ao se deslocar, ao ver um policial, ela já se sente mais tranquila. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é a visibilidade e esses policiais, nesses pontos estratégicos, ficam observando a movimentação. Alicerçados também com o serviço de inteligência, que aponta pessoas conhecidas desses locais que praticam algum tipo de delito, ou furto, furto mão grande, punga. E o serviço de inteligência, que trabalha paisano, fica observando. E, a partir daí, nós temos abordagem policial. Essa é a segunda linha de ação. E a terceira linha de ação é a repressão. Quando acontece um delito, nós vamos ao encalço do criminoso, tentando fazer a prisão. Na verdade, são feitas, então, abordagens. Exatamente. Nós realizamos, a partir do momento que nós desconfiamos, que nós temos uma desconfiança de que aquele indivíduo poderia ter cometido algum delito ou atitude dele, nós imediatamente o abordamos, fazemos a identificação e verificamos se ele não tem algum objeto, alguma coisa que foi furtada. Qual é o efetivo que está atuando aqui nas ruas de Porto Alegre? Nós temos hoje, o CPC tem em torno de 3 mil policiais que atuam rotineiramente, divididos em nove unidades operacionais. Esse efetivo está distribuído em horários diferenciados mediante o deslocamento das pessoas, a concentração de pessoas, a movimentação dessas pessoas. E com esse efetivo, nós temos agora aportado para esta operação em torno de mais 400 policiais militares que vêm dessas áreas administrativas, como eu falei anteriormente. Agora, esta operação também acontece em outras cidades do interior do Rio Grande do Sul? Ela é uma operação da Brigada Militar realizada em todo o estado, em todas as cidades, nos 497 municípios, dependendo, obviamente, do número de pessoas, enfim, aí é a complexidade da operação. Porto Alegre, por ser a capital e concentrar mais de um milhão e meio de pessoas e também receber pessoas que vêm a Porto Alegre, isso é um fenômeno também. Nós temos pessoas, caravanas de ônibus que vêm a Porto Alegre realizar as suas compras. Então, nós temos um aumento significativo do número de pessoas. Em Porto Alegre, nós realizamos a maior operação. Então, neste final de ano, esse período de festa, as pessoas saem às ruas para fazer compras, às vezes estão lotadas de pacotes e, ao mesmo tempo, atendem o celular. Que tipo de orientação o senhor daria para as pessoas que estão lá na loja, lotadas de compras e, às vezes, até um pouco desatentas? Na realidade, o indivíduo marginal atua na oportunidade. Ele sempre vai observar, ele vai estar à espreita e, sempre que ele tiver a oportunidade, ele vai agir. Então, parte, a minha recomendação é que o cidadão que estiver realizando as suas compras, ele tenha uma atitude segura. Isso significa 90%, diminui em 90% a oportunidade dele ser vítima. Então, se ele estiver com uma bolsa, carregar uma bolsa, uma mochila, carregá-la à frente do corpo, estar atento a possíveis esbarrãos, chamadas de, ou, às vezes, até chamadas para ficar desatento, uma subiu, um encontrão que a pessoa recebe. Não estar, às vezes, nós estamos falando ao celular, a pessoa nos dá um esbarrão, cai o celular, aparece um outro e leva o celular. Ou seja, a principal recomendação é a atenção. Se ele for realizar as compras, ele procura fazer acompanhado de uma outra pessoa que possa lhe auxiliar na condução dos pacotes. Se ele estiver com crianças, ele procura estar atento também às crianças, porque, às vezes, nós temos, assim, crianças que se perdem no centro de Porto Alegre. A mãe está fazendo compras, teve um momento de desatenção e a criança ficou perdida. Também, se estiver com criança, cuide dessas crianças, esteja atento a todos os movimentos também dessa criança. Não manuseie dinheiro próximo, na saída de estabelecimentos bancários, nós temos pessoas que fazem a chamada saídinha do banco, ficam observando as pessoas e, à medida que ele sai, ele é vítima de roubo. Então, esta é a maior recomendação, é a atenção. Atender celular na rua, na verdade, também é arriscado, né? Ele está desatento, ele vai estar concentrado no que a pessoa está conversando, vai se desligar do que está acontecendo ao redor. A sua bolsa, uma corrente, um relógio, ou qualquer coisa que possa ser traduzida em dinheiro, possa ser vendida, é objeto desses indivíduos. Na verdade, a orientação, então, é para ficar sempre atento, né? Porque, na verdade, os bandidos estão aí espalhados, né? E estão atuando, não atuam sozinhos, né? Estão atuando em grupo. Eles atuam, geralmente, em grupos nas áreas centrais, são, geralmente, mais de três ou quatro pessoas, cada um com a sua missão. Ou seja, eles se organizam também para esse tipo de delito, principalmente onde tem essas concentrações de pessoas. E, como eu frisei, a atenção do que está acontecendo ao meu redor e evitar dar a oportunidade para esses indivíduos significa 90% da minha atitude. Ou seja, essa é uma atitude segura. E o que deve fazer aquela pessoa que, na verdade, for alvo, né, de um assalto? Ela tem que fazer o registro policial. Muitas vezes... Mas, na hora, comandante, na hora, o que ela tem que fazer? Tem que reagir? Não, nós não recomendamos a reação. Nós não, em hipótese nenhuma, nós recomendamos a reação. Porque, muitas vezes, a pessoa reage imaginando que é uma pessoa só e existem outras duas ou três pessoas que estão a observando e podem até fazer uso de armamento. Então, a nossa orientação é que ela não reage. Não exercite qualquer tipo de reação. Procure até entregar o que está sendo solicitado. Eu sei que é um momento difícil, um momento complicado. Tem que manter a calma. Manter a calma. E, assim que terminar esse fato, procurar auxílio policial. Nós temos prendido um grande número de pessoas, mas aí nós nos deparamos com uma situação. Às vezes, a pessoa não registra a ocorrência. E, se não registra a ocorrência, nós prendemos as pessoas e não temos a materialidade, não temos a vítima, não temos como fazer nada. Nós ficamos de mãos atadas. Então, uma atitude segura, tranquilidade se for vítima, não reagir e fazer o registro da ocorrência policial.